Música Vamos ouvir a palavra do Senhor, com muita alegria nós queremos apresentar Pastor Paulo Roberto, por favor Sua esposa que está aqui também, nossa irmã Júlia, Deus abençoe Pastor Paulo é ali de Campo Grande e veio para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações Como é que nós vamos dizer ao pastor e à sua esposa nesta tarde? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Amados, permaneça no seu lugar, não saia Vamos ouvir a boa e preciosa palavra de Deus aos nossos corações Graças a Deus, meus irmãos e na maioria das participantes deste trabalho esta tarde Minhas irmãs, passa o Senhor Jesus Amém Quero aproveitar que vocês estão reverentemente sobre os vossos pés E convidar todos que puderem, todas quantas puderem Aqui abram suas bíblias no evangelho de Jesus Segundo a ótica do evangelista Mateus Capítulo de número 13 E nós vamos ler alguns versículos no capítulo 13 São eles versículo 3, versículo de número 18 e versículo de número 23 Onde está inserido o tema deste abençoadíssimo congresso Enquanto você encontra o texto Eu quero externar louvor e gratidão a Deus por essa oportunidade Glorificar a Deus, louvar a Deus por este ministério Pelos obreiros deste ministério E louvar a Deus pela existência desta linda e poderosa obra Na pessoa do pastor doutor Elias Cardoso Quero dar louvores a Deus também Por toda a diretoria Do Cibemp Na pessoa da missionária Lígia Deus abençoe as irmãs As companheiras missionárias Que estão guerreando nessa causa em prol do reino E tem sido ferramentas de Deus Na continuidade dessa obra Deus seja louvado pela vida do pastor Fábio Pena Que representa a presidência aqui nesta tarde Prazer em revê-lo pastor Louva a Deus pela vida da minha esposa Que me acompanha Diaconisa Júlia E eu quero externar gratidão a Deus Porque nós estamos vivendo uma tarde especial Na presença de Deus Estamos vivendo momentos poderosos na presença de Deus Vou ler o texto Quero transmitir abraços e saudações também A todos os irmãos, irmãs, internautas Que estão recebendo via internet O que nós estamos recebendo aqui também Vou repetir Eles estão recebendo via internet O que nós estamos recebendo aqui também Trago o abraço do nosso pastor regional Pastor Alexandre Moreira Nós congregamos na regional 180 No Mato Grosso do Sul Com sede em Campo Grande A regional que compreende todo o estado Um abraço ao pastor Alexandre A missionária Luciana Que também é coordenadora do Cibempe Naquele estado Um casal que tem sido uma benção Nas nossas vidas E nós estamos aqui Com bastante alegria e certeza De que estamos debaixo Da cobertura espiritual dos mesmos Um abraço fraterno Ao evangelista Berga Irmã Geisla Que recentemente Tiveram alegria e o presente De receber O seu filho Elias Neto Deus abençoe Estão acompanhando também Deus abençoe a cantora Raquel Silva Essa potência de Deus Essa trombeta de Deus Fomos muito edificados aqui Através do seu testemunho Através do ministério Que Deus tem lhe confiado Deus abençoe Toda a família de vocês Eu vou contar um segredo Para vocês E se as irmãs do Cibempe Dê glória Eu conto para vocês também A minha esposa Ela tem o sonho De ter gêmeos De vez em quando Eu digo vigia Um já é difícil Imagine dois Só que onde eu chego Tem gêmeos E aí eu até perguntei Para o pastor Flávio Pastor As netas da cantora São gêmeas pastor Eu perguntei São gêmeas E na mente Eu vou dizer Não acredito Mais gêmeas E ela se alegrou com isso Deus abençoe vocês Poderosamente Quem encontrou Mateus 13 Diga glória a Deus Versículo 3 Versículo de número 18 Versículo de número 23 Na bíblia Ou na versão bíblica Que eu trago comigo O texto sagrado Nos informa A seguinte verdade E falou-lhe De muitas coisas Por parábolas Dizendo Eis que o semeador Saiu A semear Versículo 18 Escutai vós Pois a parábola Do semeador Por fim O 23 Nos diz o seguinte Mas O que foi semeado Em boa terra É o que ouve E compreende A palavra E da fruto E produz Um a cem Outro a sessenta E outro a trinta Parafraseando Esse texto Salmo de número 126 Livro dos Salmos Salmo de número 126 E nós vamos ler Apenas Os dois últimos Versos Livro dos Salmos Salmo 126 Versos 5 E verso 6 Logo após a leitura Todos que desejarem Puderem E se sentirem bem Para continuarem Adorando a Deus Por gentileza Logo após a leitura Tomem o seu assento Diz assim o texto sagrado Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará Voltará Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Seus Molhos Vou ler uma vez mais E você toma o seu assento Fique à vontade Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva A preciosa semente Andando E chorando Voltará Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os seus Molhos Obrigado irmãs Pela gentileza Minhas queridas irmãs Amadas de Deus Igreja de Jesus Cristo Eu assim como muitas de vocês Estou participando Desfrutando das bênçãos Que o Senhor tem liberado Neste Sibempe 2019 O 22º Sibempe Desde o primeiro dia E tenho estado maravilhado Contudo que o céu Tem revelado Ao coração Dos fiéis Mas entendo também Que por se tratar De um evento Consecutivo De dias Ininterruptos Existe também Em muitas de vocês Cansaço E Todas as situações Que competem Em um evento Tão extenso Como esse Então olhe para cá Eu não quero ser extensivo Não quero ser cansativo Não quero ser prolixo Mas eu quero contar Com o máximo Da atenção Que você puder Me emprestar Quem entendeu Diga amém Amém Então para me empregar Eu preciso fazer Uma pergunta inicial Quantas semeadoras Do reino de Deus Aqui estão felizes? Amém Eu vou dar uma entonação De voz Na mesma pergunta Para ganhar mais peso Quantas semeadoras Do reino de Deus Aqui estão felizes? Amém Vamos fazer o teste Da felicidade O teste bíblico Da felicidade A Bíblia diz Que o coração alegre Formoseia O rosto Ou seja A alegria de Deus Começa aqui dentro Mas se é real Ela se expande Ela aparece Então vamos fazer O teste da felicidade Procure uma semeadora Do reino de Deus Aí do seu lado E veja se ela tem Pelo menos Um sorriso largo Para você Vai Deus abençoe Emerson Isso Se aqui está do seu lado Por algum motivo Não sorriu Não desista Mantenha esperança firme Procure uma sorridente Aí do seu lado Mesmo porque Está transmitindo Pela internet Se quem está assistindo Nos vê aqui De cara amarrada Chateados Eles vão dizer A presença de Deus Não está lá Mas eu profetizo Que até a tristeza Vai saltar de alegria Aqui essa tarde Quem pode dar glória a Deus Minhas irmãs Acredito ser muito pertinente Cabível Apropriado Ligar o Salmo 126 Ao tema estabelecido Para o Cibempe 2019 Já que O Cibempe 2019 Está trabalhando Sobre um assunto Bastante importante Para o crescimento E o bom andamento Da obra de Deus A saber Semeadura Não existe Semeadura Sem semente Que é o principal Elemento Da semeadura Porém Não existe Semeadura Sem semeadores Que são os executores Legais Os especialistas Na prática De lançar A semente Sendo assim Acredito que não estou Falando Ministrando Pregando Para um grupo Comum de pessoas O Cibempe 2019 Tem reunido aqui Nesses três dias Um grupo Seleto De mulheres Que estão Credenciadas Com a credencial De Deus Com o título De semeadoras Do reino De Deus Tu não está Sentada Ao lado De qualquer mulher Tu está Sentada Ao lado De uma mulher Que Deus Escolheu Para ser Semeadora Do reino Dele Sendo assim Eu não poderia Falar de outra Coisa Essa tarde A não ser Transmitir Uma mensagem As semeadoras De Deus Ou seja Eu tenho Uma mensagem De Deus Para as Verdadeiras Semeadoras Do reino Então diga Para essa semeadora Do seu lado É aqui que a gente Vai descobrir Se eu e você Se nós Somos Semeadoras De verdade Cinco segundos Para você Expressar Sua adoração Vai O céu Foi claro Comigo E o céu Falou Comigo Dizendo Você vai Transmitir Mensagem Exclusiva Para Semeadoras Quem não Está Incluída Nesse Seleto Grupo Talvez Não entenda Nada E o pior Não sinta Nada Mas para as Verdadeiras Semeadoras Do reino De Deus Se prepare O dono Da seara Vai renovar As suas Forças Essa tarde Falando De semeadura Baseado No tema O salmo 126 Bastante Conhecido Por nós Que nos Seus dois Últimos Versos Atribuem Todo o Acontecimento Narrado Neste Cântico A prática Da semeadura É um salmo Que teologicamente Conhecemos Como salmo Exílico Para ser Mais específico O salmo 126 É um salmo Pós Exílico Por que? Porque a expressão Desse cântico Narra Exatamente Os Acontecimentos Manifestados Pelo poder De Deus No tocante A grande Libertação De Deus Para com Seu povo Na ocasião Da saída Do povo De Judá Do cativeiro Babilônico O salmo 126 De uma forma Poética Em forma De cântico Em forma De louvor A Deus Está narrando O sentimento Que quem Estava aprisionado Sente Quando a liberdade É anunciada Porque sempre Assim Aprisionado Aprisionado Reage De uma forma Mas os livres Sempre tem Um cântico Novo Nos lábios E um brado De alegria Porque a libertação Chegou O salmo 126 Narra Esse sentimento O salmo 126 Os compositores Inspirados Por Deus Por Deus Está dizendo Estamos livres A prisão Se encerrou O cativeiro Acabou Babilônia Ficou Para trás E Jerusalém Está logo Ali O sentimento Que norteia A inspiração Do salmo 126 É Estávamos Na Babilônia Mas a nossa Próxima parada É Jerusalém Estávamos Presos Mas agora Somos Livres Nabucodonosor Nos prendeu Até aqui Porém Agora O dono Do universo A quem nós chamamos De Deus Senhor E Pai Quebrou o jugo E é por isso Que nós Cantamos Um cântico De adoração A Ele Perceba Que narrando Esse sentimento Transmitindo Esse sentimento Expondo Esse sentimento A partir Do verso 5 O salmista Usa Uma linguagem Agrícola Quando a gente Analisa O salmo De número 126 A pergunta Que não Quer calar Em nosso Coração É Por que Que a partir Do verso 5 A linguagem Poética Do salmo 126 É alterada Por que Porque é Porque é que O salmista Insere Uma linguagem Agrícola Rurícola Para continuar O cântico Da alegria Pela libertação Operada por Deus É simples É simples Porque a bem Na verdade Quando eles saem Da Babilônia Eles tem a sensação De liberdade Mas trazem Em seu coração A responsabilidade De trabalhar Para reerguer Jerusalém Ou seja Os livres Do cativeiro Os libertos Das garras De Nabucodonosor E dos reinados Consecutivos Estão felizes Porque estão livres Mas estão sentindo O peso Da responsabilidade De trabalhar E reconstruir Jerusalém Ou seja A alegria Que move O nosso coração É recheada Por um sentimento De autorresponsabilização Ou seja O cativeiro Quebrou Glória a Deus Nabucodonosor E os reis Consequentes Ao seu reinado Não tem mais poder Sobre nós Aleluia Babilônia Nunca mais Graças a Deus Porém Em Jerusalém Nós temos A responsabilidade E a missão divina De semear Numa terra destruída E reerguer Tudo que está Despedaçado Ou seja Eu me alegro Mas não perco O senso De responsabilidade Eu canto Mas sei que Deus me confiou Uma missão Eu louvo Mas sei que Quando acabar O Cibempe 2019 Tem um campo Que me espera Tem um campo Que te espera A gente A gente A gente dá De trabalhar De trabalhar De edificar Quem está sentindo Isso Essa irmã Agitada Aí do seu lado Está com esse Tom de agitação Porque ela já sabe O que espera Ela Depois que o Cibempe Acabar E aqui Quem só dá Glória a Deus Em festa E só vem Para aparecer Na foto Mas não faz Mais nada O ano inteiro Ao invés de trabalhar Só dá trabalho Não entende Mas as semeadoras Responsáveis Está dizendo Deus está me enchendo Aqui Porque eu vou semear Quando eu chegar Quem é Então dá um aviso Para essa semeadora Do seu lado Diga assim Semeadora de Deus Dê glória aqui Participe aqui Mas prepara os lombos E a semente Porque o campo Já está te esperando 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 Pastor Porque o senhor Não para de repetir isso Porque o Espírito De Deus me diz Que quanto mais Eu repetir O campo Já está te esperando As trabalhadoras E semeadoras Do reino de Deus Vão receber graça Vão receber poder Vão receber unção Vou repetir Se alegra Canta mesmo Chora Seja cheia do poder Mas se prepare Quando o cidente Acabar O campo Está te esperando O campo Está te esperando O campo Está te esperando Quem está entendendo? Agora olha que coisa interessante O verso 6 Que norteia Que norteia esse sentimento De júbilo Pela libertação Mas de autorresponsabilização Pelo trabalho Que esperava O povo livre Quando chegasse em Jerusalém É expresso De uma maneira linda Quem quer saber Que maneira é essa Diga a glória Olha o que o verso 6 diz Aquele Aquele que leva A preciosa Semente Diga comigo Aquele Aquele Que leva A preciosa Semente Quem está acostumado A estudar Bíblia Em outras versões Sabe Que numa outra versão Muito usada por nós também A expressão Aquele que leva É trocada e traduzida como Aquele que sai Vou repetir Aquele que leva Em outra versão Desse mesmo salmo É traduzido pela expressão Aquele que sai Por quê? Porque é impossível Levar Sem sair Vou repetir Aquele que leva E aquele que sai São duas versões Para essa expressão bíblica Do salmo 126 E por que as duas aparecem? Porque é impossível Levar Sem sair Aquele que leva Tem que sair Aquele que leva Tem que abandonar A zona de conforto Aquele que leva Tem que se levantar E dizer Tem um campo Me esperando Eu profetizo Só para quem acredita Na Bíblia E tiver coragem De levantar a mão A partir de hoje Nada mais Vai te impedir Te prender E te bloquear O campo te espera E nada te impede De ir ao campo O campo te espera E nada te para De chegar ao campo O campo te espera E eu estou pregando Pai me confiou Então diga para alguém Perto de você Só leva quem sai Diga assim Só leva quem sai Agora dá uma sacudida Nessas semeadoras E assim Se mexe vai Afinal de contas Somos semeadores A semente está conosco E o pai O dono da seara Não vai tolerar As nossas desculpas Para não levar A semente Eu não posso mais sair Para levar a semente Porque eu estou trabalhando Em três empregos Três empregos E não tem tempo Para semear semente Alguma dessas portas Não foi o pai Que abriu Não estou saindo Para semear Porque atualmente Eu ando muito ocupado Espera aí Ocupação de semeador É semear Como é que Tu é semeador E está ocupada E está ocupada Com outras coisas Mas o dono Da seara Está passeando No meio Da catedral De Perus E está dizendo Eu tenho compromisso Com quem se envolve Com a obra Que eu confiei Eu tenho compromisso Com quem não se embaraça Com outras ocupações É bacala Se tem três portas Abertas Te impedindo De semear A semeadora O pai vai fechar Umas duas Para você semear Mas não vai deixar Falta nada Não vá E é por isso Que no congresso Como esse Tem gente Que ao invés De mostrar Um semblante De semeador Está com cara De terra seca Até agora Por que Porque está Desabilitado Na arte De semear Porque semeador É assim É especialista Mas se não praticar Perde a prática Semeador É assim Habilidoso Na área Mas se fica Muito tempo Sem sair Para semear Chega no meio De semeadoras Como a do Sibempe 2019 Diz assim Eu não sei nem como Dar glória Mais de tanto tempo Que eu não dou Eu não sei nem como Diz aleluia Mais de tanto tempo Que eu não digo aleluia Eu não sei nem como Fala de Jesus Mas por que Porque tem muita coisa Te ocupando E impedindo você De fazer aquilo Que o céu te chamou Para fazer Mas eu profetizo O Espírito de Deus Vai pegar pela tua mão Vai trabalhar No teu interior E a partir desse Sibempe Todo embaraço Na obra que Deus Tem na tua vida Vai ser quebrado Vai ser quebrado Vá Procure a mão De uma semeadora Aí perto de você Encontrou? Ela está com cara De quem ainda quer receber Alguma coisa do céu Então olhe para ela E como boa semeadora Se prepare para segurar A mão dela E liberar uma semente Segura Segura firme E diga assim para ela Não sei se você está preparada Mas eu vou liberar Uma semente sobre você Agora diga a ela Tudo Que estava Que estava Te impedindo Te bloqueando E te atrapalhando De fazer O que o Pai Te chamou para fazer Deus vai quebrar E vai desfazer Porque Ele te quer semeando Ele te quer semeando Ele te quer semeando Ele te quer semeando Estou vendo Deus Quebrar barreira Para você semear Estou vendo Deus Te dar vitória Para você não parar De semear Estou vendo Deus Despedaçar a corrente E dizendo Sai da frente A minha semeadora Vai passar Aquele que leva É o mesmo Que sai O semeador É o que leva E só leva Quem Sai Só leva quem Sai Agora segura isso Na língua hebraica Esse verbo Sair Transliterado Para a língua portuguesa Tem alguns significados Quem quer ouvir Diga amém Primeiro significado Sair Ou levar Significa Ir Vou repetir Sair Ou levar Na língua hebraica Transliterada Para a língua portuguesa Significa Ir Por isso que de vez em quando O diabo quer te parar E o céu brada E diz Vai Por isso que de vez em quando A prova quer te sufocar O Espírito Santo Te renova E diz Vai Porque na língua hebraica Levar E sair É o verbo Da língua portuguesa Ir E o que representa Esse verbo Ir Para nós Que somos semeadores Primeiro Significa Temos Uma Direção De Deus Entendeu não? Semeador De verdade Não anda perdido Quando ele Carrega a semente Em suas mãos O GPS Do céu Diz O caminho Já está preparado Vai O caminho Já está preparado Vai Ou seja Não existe Possibilidade De um verdadeiro Semeador Está perdido Enquanto semeia Por quê? Porque ele tem Direção E vamos ser sinceros Missionárias Não tem hora Que parece Que tudo se fecha Não tem hora Que parece Que tudo Dá errado Não tem hora Que você chega Do culto Nem vai Para a mesa Do jantar Entra direto No quarto E quem te conhece Sabe Alguma coisa Tem aí Ela vai falar Com o dono Da seara Aí você joga A bolsa Na cama Já a joelha E diz Deus Se o senhor Me chamou Para semear Se o senhor Me escolheu Para ser Tua semeadora Por quê? Que parece Que está tudo Fechado Por quê? Que parece Que nada Acontece Por quê? Que parece Que as coisas Só dão ao contrário Parece Que eu estou perdida Parece Que eu estou Sem rumo É aquele dia Que você chega Sem saber O que fazer Sem saber Como vai ser Sem saber Para onde ir Mas eu profetizo O GPS do céu Já foi ativado Ao teu respeito E Deus está dizendo Eu não vou deixar As minhas semeadoras Se perderem No caminho Deixa eu profetizar Isso aqui Para você Deixa eu inserir Essa verdade No seu intelecto Semeador de Deus Não é E nunca estará Perdido Nunca estará Sem direção Por quê? Porque perdido A gente era Antes do dono Da Seara Nos achar Vou repetir Perdido A gente era Antes do dono Da Seara Nos encontrar Nos salvar Nos lavar Com sangue Nos encher Do Espírito Santo Colocar semente Em nossas mãos E dizer Vai Depois que ele nos encontrou Não tem ninguém Aqui perdido Não tem ninguém Aqui sem rumo Não tem ninguém Aqui sem direção Levante a mão Porque eu vou profetizar Nessa tarde O céu Te dá a direção Que você precisa Nessa tarde O céu Te mostra o trajeto Que você precisa Nessa tarde O céu está dizendo Quem semeia Na minha Seara Não se perde Receba essa direção Que vem de Deus Eu estou pregando Para mulheres aqui Que entre um Glória a Deus E outro Ora a Deus De Jesus Tu sabes Como eu deixei Aquele campo Antes de vir para cá Tu sabes Que quando eu chegar lá Já tem uma reunião Marcada Para mim resolver Aquela situação E está todo mundo Esperando alguma coisa De mim E eu estou perdido Eu não sei o que fazer Deus está dizendo É tarde Em que o céu Está te dando A direção Que você precisa Deixa eu profetizar O diabo achou Que essa preocupação Que essa inquietação Que essa aflição Que aperta o teu coração Ia impedir você De dar glória a Deus O diabo achou Que essa inquietação Ia fazer você chegar lá Perdida Sem o que dizer Sem o que falar Mas Deus está dizendo Enquanto o Sibemp Dá glória a Deus Eu estou dando direção Eu estou dando estratégia Eu estou dando graça Se prepara Para chegar lá Cheia do Espírito Santo Com a semente Nas mãos Dizendo Deus falou comigo No Sibemp Eu já tenho a solução Eu já tenho a solução Deixa eu ver Quem está entendendo Levar e sair No hebraico É ir Porque sempre haverá Uma direção Para quem Deus chama Para semear Quem entendeu até aqui Diga amém Amém Levar Ou sair No hebraico Também significa Andar Significa o que? Andar E por que esse verbo aparece? Porque andar É o que nós conhecemos Como caminhada De quem semeia Vou repetir Andar É o que nós conhecemos Como caminhada De quem semeia Quem não anda Não vai Quem não anda Não semeia E por que esse verbo Aparece aqui? Segura Podem dizer agora Esse verbo andar Aparece aqui Porque é impossível Sermos semeadores Sem o solo Em que semeamos Conhecer a pegada E a marca Dos nossos passos O sistema de semeadura Para alguns cantos Agora estão modernos Eu vou semear Mas vou semear De longe É aquela dirigente Aquela líder Que não tem contato Com ninguém do conjunto Que não tem amizade Com ninguém Do lugar onde ela trabalha Entra pela porta De entrada E sai pela porta lateral E quando alguma semeadora Que tem relacionamento Com Deus E com as irmãs Quer abraçar ela Diz Cadê ela? Alguém diz Já foi? Faz tempo Aí depois reclama Ninguém me aceita Lá no meu campo De trabalho Eu acho que ninguém Gosta de mim Como é que vai gostar De você Se nem estiver lá? Como é que vai gostar De você Se nem a paz do Senhor Tu dá pra ninguém? Como é que vai gostar Eu vou entregar Porque eu estou sentindo Deus aqui Como é que vai gostar De você Se tu era uma Antes de ser líder Antes de ser responsável Pelo trabalho E depois empinou o nariz Está se achando a estrela Ebaracanda Arabahaya Semeadora de Deus Tem que andar Tem que caminhar Tem que ter contato Com a terra onde pisa Tem que ter contato Com a Sabe o que eu acho lindo Aqui missionários? Depois que acaba o culto As irmãs que procuram vocês Tem acesso Tem igreja por aí? Segura Vou entregar Que tem alguém Que é semeador E acha que é maior Do que o pai fez ele ser? Que ele já sai Por uma porta estratégia Já tem Um heliporto Em cima da igreja E ele diz assim Eu não quero contato Com esse povo Eu não quero tirar foto Com esse povo Eu não quero abraçar Essas irmãs Quem perde é eles Porque um abraço De uma semeadora Cheia do Espírito Ainda renova Ainda consola Ainda alegra Segura Quem não quiser dar glória Não precisa Eu não vim aqui pedir o teu glória Eu vim aqui como profeta Para entregar o que o céu mandou Levante a tua mão O Espírito de Deus Está dizendo Haverá Haverá Uma renovação No posto Das semeadoras Do reino As estrelas As nariz empinado As exaltadas Que não falam E nem abraçam ninguém Vão ser trocadas Por quem? Por mulheres Que tem marca De terra Nos pés Que tem marca De terra Nos pés Que negócio é esse? Não vou lá Porque não gosto dela Então entrega o cargo Não vou lá Porque é muito problemática E quem diz que semeador Só vai semear em terra boa Está no texto Tem terra Que é pedregosa Mas nem por isso O semeador Deixou de semear Tem terra Que é espinhosa Mas nem por isso O semeador Deixou de semear Tem terra Que é dura Impermeável Como a missionária Valdeci Pregou ontem No outro plenário Mas nem por isso O semeador Deixou de semear Por quê? Porque o fato De eu ser semeador Não me dá o direito De escolher em que terra Eu vou semear Que negócio é esse? Só prego Se for no Sibem Se for na congregação Do setor No jejum Das irmãs Eu não prego Deixa de ser besta Mesmo porque Essa semeadora Que está aí do teu lado Cuspindo fogo E que Deus A levantar Está aqui agora Mas já pregou Em muita igreja pequena Já congregou Em muita igreja No fim do bairro Você não está do lado De mulheres De salto alto Espirituais Não Aí do teu lado Tem uma semeadora Com marca de terra Nos pés Com marca Quem vai Quem sai Quem caminha Tem que ter contato Com o solo Onde semeia E quando Deus Manda a gente Entregar E a gente Fica preocupado Porque é o Sibem Brasil Entrega ou não entrega? Entrega Melhor Melhor Porque eu moro longe Depois pra voltar Vai ser difícil Não é missionário Dá uma olhada Pra essa irmã Do seu lado Pergunte pra ela Tu é semeadora De verdade? Então diga pra ela Me mostra A marca de terra Nos seus pés Se tem glória A Deus Tem marca de terra Nos pés Se tem mão levantada Tem marca de terra Nos pés Se tem lágrima Nos olhos Tem marca de terra Nos pés Se tem aleluia Porque tem marca De terra nos pés Deixa eu profetizar O Espírito de Deus Tá levantando aqui Essa tarde O exército De mulheres Que não fazem charme Pra semear Que não tem frescura Pra semear Que abraça mesmo Que ama mesmo Que ora mesmo Deixa eu ver quem vai Eu não sei se você Pensa assim também Mas de vez em quando Eu me pergunto Por que é que Quando Deus exalta alguém Algumas pessoas Mudam tanto Por que é que Quando Deus levanta alguém Tem gente Que muda a forma De se relacionar Com quem ele já conhece Faz anos Sabe o que me dói? Porque tem mulheres Nesses dias de congresso Que andam horas De ônibus Pra chegar aqui Que deixou problema Em casa Mas não deixou De vir pra cá Que tem problemas Pra resolver Na família Mas diz Deus cuida Da minha casa Porque eu tenho Um compromisso Com a tua obra Aí elas chegam aqui E vêem os semeadores E as semeadoras Que Deus exaltou E vai andando assim Na direção Dizendo Ela é a semeadora Que Deus levantou Ela deve ter um abraço Pra me consolar Ela deve ter uma palavra Pra me alegrar Aí quando chega Perto da semeadora Ou do semeador Que Deus exaltou Finge que nem conhece Mas deixa eu profetizar Se nesses dias Alguém fingiu Que não te conhece Não tem problema Já perdeu A marca de terra Nos pés Há muito tempo Já perdeu A humildade Há muito tempo Mas fica tranquila Nem tudo Tá perdido Aqui na diretoria Do Cibempe Ainda tem mulheres Que Deus exaltou Mas continua humildes Continua abraçando Quem tá entendendo isso Eu não sei Que efeito Isso vai fazer No teu coração Mas procure Alguém perto De você E diga assim Pra ele Fica tranquila Diga assim Dorme em paz Porque se alguém Que Deus levantou Que Deus levantou Fingiu que nem te conhece O céu 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 te conhece Vou repetir Porque Deus acabou de me dizer Que onde houver uma mulher Aqui dentro Que tem marca de terra Nos pés E que é conhecida No céu Vai descer Vai descer Uma unção Poderosa Dentro dessa casa Te alegra O céu te conhece Te alegra O céu te conhece Te alegra O céu te conhece O céu te conhece O céu Tem uma conhecida Do céu ali Olha as conhecidas Tu não és a única Mas tu és uma Das várias Que tem na diretoria Que pelo lugar Que Deus te colocou Tu não mudou Que pelo lugar Que Deus te colocou Tu é a mesma E de vez em quando Tem lugar Que Deus te põe E tu diz Jesus Onde eu estou Não era nem para mim Estar aqui É grande demais Mas no teu coração Tu diz Mas eu não mudei Jesus Se precisar De alguém para usar Conta comigo Conta comigo Conta comigo E olha o que Deus Me falou A tua estadia Nessa diretoria É uma estratégia Que o céu Colocou no coração Da liderança Porque tinha muitas Semeadoras Que estavam perdendo A identidade Esquecendo de onde Deus tirou E de onde Deus te colocou Mas a tua simplicidade A tua humildade E a unção Que Deus te deu Quando ninguém sabia Quem tu eras Vai fazer A diferença Nesse cibempe Assim Diz o Senhor Presta a mão aqui Missionária Levante as suas mãos Assim Assim Segure Aí onde tu estás Se eu vim de campo grande Só para contar uma história De fim de tarde Não vai acontecer nada Aqui agora Mas o que Deus Me mandou entregar Para essa mulher E o que a mensagem Que Deus está falando É a verdade Que vai sacudir Essa casa Quando as semeadoras Que não querem perder A humildade A simplicidade Ficarem de pé De mão levantada Ela vai virar Para vocês E vai descer Uma chuva E um vento Do espírito Dentro dessa casa E vai começar A renovar ali Vai começar A renovar ali Vai começar A renovar ali Vai começar A renovar aqui Vai começar A renovar aqui Parece que eu ouço Semeadoras Dessa casa Dizendo Deus Eu não quero perder A marca De terra Nos pés Vira pra lá Missionária Recebam agora Recebam agora Recebam agora Recebam agora Recebam agora A lavabacalabacomina Candara A lavabacalabacandarabacandaraia Está soprando O vento do espírito Está descendo A chuva de Deus A casa Vai ser tomada Pela glória Agora 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 Desceu aqui Desceu aqui Desceu ali Desceu Ababacandacaya Ababacandarabacaya Quem é do glória Da glória Quem é do aleluia Da aleluia Quem é do mistério Da lugar Ababacandacaya Erebabacalabacay Recebe poder Semeadora Recebe unção Semeadora Recebe graça E não é só pra cá não Cada Integrante Da diretoria Que está aqui em cima Quando tu abraçar Deus vai renovar Pra usar Na área de trabalho Delas Deixa eu ir Pastor Flávio Eu sou do manto ainda Eu não estou aguentando Eu vou procurar Se tem alguém aí Recebendo Aqui tem Aqui também tem Aqui também tem Aqui também tem Tem uma tempestade De glória de Deus Enchendo A catedral de Perus Agora 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 Olha lá Olha lá É da Camadarabaia É da Camadaraia Enquanto O cibempe Da glória A Deus Aqui Deus me disse Tem mulheres Sendo curadas Pela internet Agora 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 Alguém aí no meio Pediu e disse Jesus, eu também quero O céu te ouviu Seja cheia do poder de Deus Agora E alguém disse Essa orquestra de mulheres Não vai dar em nada É mentira do diabo São semeadoras também Tem moça da orquestra chorando E recebendo o poder também Eita glória Segura a mão dessa mulher de Deus Segura a mão dessa semeadora De Deus segura Está dando horário Mas eu quero encerrar E concluir a mensagem Não solte a mão dela Só quem pode Diga comigo Quem leva sai Diga comigo Quem sai vai Diga comigo Quem vai anda Agora para encerrar Escute isso Esse verbo no hebraico O verbo sair E o verbo levar Além de significar ir E significar andar Também significa Se mover Sabe o que isso quer dizer O dono da seara O dono da seara Mandou eu profetizar E eu vou profetizar Essa obra Não vai parar de crescer Por causa de gente parada Esse verbo no hebraico Em terceiro lugar Significa se mover Faz um teste aí Convida essa irmã Para trocar de lugar Com você aí Onde você está Você vai para o lugar dela E nessa mesma fileira Ela vai para o seu Para ver se ela se mexe Vai Semeadora de Deus Vai Semeadora de Deus Anda E semeadora de Deus Não é parada Ela se move Vou perguntar só para vocês Que trabalham com todas As mulheres do Brasil Não é difícil trabalhar Com semeadora parada Você dá a instrução E diz Vamos que eu te ajudo Você já andou 100 metros E ela está parada Com cara de ué Para você Vamos ser sinceros Tem gente parada Demais na obra Tem gente Eu vou usar uma linguagem Bem popular Tem gente Panguando na obra Se Bebe canta Raquel Silva canta A igreja canta E ela está assim Deus está falando E ela desligada Parada Dizendo Olha A parede é branca Pela internet Parece amarela É tu que está amarelando Varo Acorda Dá uma olhada Para alguém do seu lado Diga assim Se depender de mim Eu vou orar E Deus não vai Deixar você Ser uma semeadora Parada Parada Posso profetizar Para terminar Deus vai levantar Entre as mulheres Da Assembleia de Deus De Perus Mulheres Polivalentes Se prepara Vai ter congresso Feminino No Brasil Que quando a gente Ligar Para perguntar Quem vocês querem Que enviem Para pregar Aí a coordenadora Vai dizer Muito obrigado Mas não precisa Porque depois Do Cibempe 2019 Deus está levantando Pregadora Na nossa regional Deus Deus vai levantar Mulheres Polivalentes Pergunte assim Para mim Por que pastor? Porque nem todo congresso O ano inteiro É aqui na catedral Aqui na catedral É um jardim Repleto De flores De Jesus Para tudo Que precisar Tem Mas eu sei Que tem mulheres Que vem aqui Do Brasil inteiro Que lá onde você Congrega Tu tem que ser dirigente Mesmo não querendo E não podendo Tem que ser regente Tem que dar aula Na escola dominical E de vez em quando Dizes Deus Envia alguém Para me ajudar Deus está dizendo Ele está Desenvolvendo Os teus dons E os teus talentos Quando chegar alguém Você vai ensinar O que o pai te ensinou Dá uma olhada Para essa irmã Segura a mão dela Não solta não E diga assim para ela Eu vou fazer uma oração agora E vou pedir para Deus Te sacudir aqui Levante a mão Dessa semeadora do reino Vocês levantaram a mão E lembrei de Atos 2 Atos 2 É a inauguração De uma igreja Que não foi chamada Para ficar parada Estavam todos reunidos No mesmo lugar E de repente Ouviu-se um som E o som era como De um vento Você já viu o que acontece Quando o vento sopra No lugar Tudo que está parado Se mexe Tudo que está parado Se mexe Tudo que está parado Se mexe Eu vou profetizar As mulheres Da Assembleia de Deus De Perus Do Brasil E fora do Brasil Vão se mover Não vão ser paradas E é o vento E é o vento do Espírito Que vai movimentar vocês É o vento Do Espírito Segura a mão dela Lá em cima Fecha os seus olhos Vai soprar um vento espiritual Aqui para estremecer A estrutura das semeadoras Que estão nessa casa O diabo quer te parar Mas Deus não te chamou Para ser parada Essa enfermidade Quer te parar Mas Deus disse Eu vou te curar Porque eu não te chamei Para ficar parada Essa luta Quer te parar Mas Deus está dizendo Semeadora parada A semente Não surte efeito Semeadora parada A semente Não é lançada Mas quando se dempe Brasil Dê glória a Deus Aqui dentro Um sopro Do vento Do Espírito Vai começar A movimentar As mulheres de Deus Nessa casa Quem acredita Solta um brado De glória Comece a orar Vai Comece a orar Vai Comece a orar Vai Comece a orar Vai Comece a pedir Para Deus Deus Não deixe essa minha companheira Do lado direito Parada Não deixe essa minha companheira Do lado esquerdo Parada Pede Vai Pede Vai Pede Vai Pede Vai Comece a pedir Espírito Santo Sacode ela Espírito Santo Sacode ela Espírito Santo, sacode ela O céu tá ouvindo O céu tá ouvindo Eu já tô ouvindo Barulho de vento Dentro dessa casa Onde houver uma mulher De Deus Semeadora do reino O vento do Espírito Vai te sacudir aí agora 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 Recebe 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 Ela da camarraia Já tá mexendo aqui em cima Já tá sacudindo aqui em cima Já tá mexendo aqui em cima Já tá sacudindo aqui em cima Vai mexer com a casa inteira Vai sacudir a casa inteira Se move É verdade mesmo Que atrás dessa câmera Trabalhando pro reino O Espírito de Deus Te lembrou Da promessa que ele tem De usar na obra Vão chamar O pregador de campo grande De menino Mas o vento Tá sacudindo a casa Eu quero dar lugar É isso mesmo Corre aqui Corre aqui Corre aqui Deus me disse A senhora e o seu esposo Sempre foram Desde o começo Visionários Vocês enxergam O chamado de Deus Na vida de quem Ninguém enxerga Quem já foi Rejeitado em alguns lugares Quando Deus colocou Na mão de vocês Vocês acolheram E Deus levantou Como semeador também Então eu tô perguntando Pra pessoa certa Com todo respeito A senhora acredita Na chamada de Deus Na vida desse moço? Sabe o que é isso? Deus tá dizendo Não importa quem não acredita O que importa É que o céu acredita E tem alguém na terra Que como ela também Estenda essa mão sua Missionária Com todo respeito A unção que está Sobre a tua vida Quando as mulheres de Deus Que estão aqui nessa casa Levantarem a voz Pra dar glória a Deus Tu vai colocar as mãos Sobre a mão desse moço Quando tu colocar as mãos Sobre ele O Espírito de Deus Vai eletrizar Ele da cabeça Aos pés E quando ele começar A sentir Deus Aqui em cima Se tiver algum obreiro ligado Vai receber também Mas tu quiser receber Alguém lá embaixo Vai receber E alguém na galeria Vai receber Já que tu acredita No chamado de Deus Na tua vida Eu também Ela também E o SIDEP Também Recebe A unção é tão grande Que vai passar ali Vai passar ali Vai passar aqui Vai passar aqui Vai passar aqui O vento do Espírito Na labaca Barraia Araba da calabacaya Araba da candaraia Araba da candaraia Recebe também Recebe também Recebe também Recebe também A unção é tão grande Aleluia!